Eu sou a Nibdei e hoje é dia de falar a respeito do livro As Vozes Sombrias de Irene Eu li esse livro no Kindle Link, estava disponível no Kindle Link ao menos Eu vou deixar o link, depois você vai lá e confira pra ver se ainda está disponível Porque é um livro muito bom, bem curtinho, dá pra ler super rápido aí, sei lá Eu li em tipo dois dias, mas de repente, dependendo da sua rotina, uma semana É um livro muito gostoso de ler Nós temos aqui que em 1988, na antiga Tchecoslováquia ali Nós temos duas irmãs, elas têm uma diferença de idade muito grande ali E elas vão ter que tentar desvendar algo muito sombrio E essa coisa ali, meio sombria, tem tudo a ver com a avó delas A avó sofreu um AVC, tá ali, tipo, acamada no hospital A avó que chama a Irene, né, ela sofreu ali um AVC E então agora, né, uma coisa meio bizarra ali começa a acontecer E o que elas têm que descobrir é qual é o segredo dessa avó Em torno dessas questões familiares ali Aqui nós temos uma família de mulheres composta por mulheres ali E tem algo muito sinistro acontecendo por trás E aí, quanto mais a Irene, ela se aproxima da morte Mais essas irmãs vão perceber que tem algo muito mirabolante vindo à tona E na verdade, a vida delas estão em perigo, né Porque parece que esses segredos aí do passado Esses segredos que rondam essa família Eles podem começar a vir à tona Então essas duas irmãs, nós temos que é Eva e Sabine De um outro lado da história, nós temos também Dmitry Dmitry, ele é considerado um caçador muito habilidoso Ele caça algumas raposas no que ele diz, né Ele diz que ele é um caçador de raposas Mas a gente sabe que não se trata de raposas normais, né Tipo, animais normais São seres ali malignos que ele tá caçando Aos poucos a gente vai ver que esse Dmitry Ele também tá envolvido, né Em toda essa questão de uma opção familiar Nós vamos conectando ali as histórias Então eu falei pra vocês que Irena é a avó de Eva e Sabine Mas a mãe dessas duas garotas chama Bianca E essa Bianca, ela faleceu há muito tempo E ela já sabia que tinha uma maldição ali envolvendo as filhas Essa mulher também tem uma grande importância na história Mas eu não vou contar muito a respeito O legal é você ler e perceber ali Ela é uma mulher afringida ali por pensamentos terríveis Por uma certa... questões psicológicas ali Ou seja, é uma mulher muito perturbada por conta dessa maldição E a gente vai ver toda essa ligação da mãe com essas filhas Daí que eu falei que Eva, né Uma dessas netas, ela tem uma filha E a filha dela se chama Marina Essa Marina é uma jovem que tá prestes a se casar O noivo dela é um cara incrível, assim Um cara muito responsável, trabalhador, honesto Um cara amoroso, muito carinhoso com ela Só que ela, tipo, prestes a se casar Ela percebe que talvez não seja isso mesmo que ela queira Na verdade, ela meio que já sabia internamente Que ela não queria se casar com ele Mas tem toda essa questão de Ah, é um bom homem, né A mãe fica em cima ali naquela questão de Ah, você não vai achar alguém melhor do que ele, né Coisas desse tipo Uma coisa é que as histórias, elas vão se alternando ao longo do livro E pode ser que você fique um pouco confuso no início Mas depois, né Se você for conectando bem ali Você vai perceber, né Quando tá se tratando da história de um Quando tá se tratando da história de outros personagens Lembrando que nós temos aqui, né Três gerações Outra coisa interessante de falar a respeito desse livro É que ele vai se passar na antiga União Soviética E vai se passar exatamente naquele momento de decadência do socialismo Quando o governo, ele não tá querendo perder Ele tá vendo que ele vai perder o poder ali E aí pra tentar agradar todo mundo Ele dá uma amenizada naquelas questões, né De tortura, perseguição Mas continua aquela questão de censura Tanto é que Eva, né Uma dessas netas ali Carrega um livro proibido Então existem livros que são proibidos pra época Nós temos toda essa questão de censura Você não pode falar mal do socialismo Você não pode questionar o socialismo Porque senão você é preso, é morto, é torturado Então tem a população vivendo ali Num certo medo, né De o que falar Com quem fazer É normal que os vizinhos, né As pessoas, elas fiquem ali Investigando, né As pessoas próximas Tentando saber mais a respeito Porque qualquer coisa eles podem denunciar E ganhar, né Certos favores do governo Então tem toda essa questão Do socialismo na Europa Eu devo alertar também Vocês que em cerca de 80% do livro Tem um fato que acontece Que é tipo assim É uma coisa muito terrível Muito trágica Muito difícil de ler, sabe Aquela coisa que tipo Não te desce mesmo Então se você é uma pessoa sensível Aqui nós temos gatilhos sim Então talvez esse livro não seja pra você Mas se você não se importa É vale lembrar que sim Nós vamos ter algumas cenas bem pesadas aqui Uma outra coisa interessante a se abordar aqui É a respeito das Fusalkas Os Fusalkas lá, né Nos eslavos Eram considerados Uma ninfa da água Mas é claro que Conforme foi evoluindo Passando aí E pra outras populações As Fusalkas foram vistas Como um demônio Ou uma mulher que cometeu suicídio Por conta de relações amorosas ali De não poder viver o seu amor proibido E ela acaba, né Voltando pra ser vingada As pessoas Como um ser maligno Vingativo É visto dessa forma também Principalmente na Rússia, né Era visto como seres malignos do mar Era como se fosse sereias Mas sereias muito maléficas Outra coisa que eles acreditavam É que essas Fusalkas Elas poderiam mudar de aparência Pra poder agradar a vítima Então de acordo com o que a vítima gostasse ali As Fusalkas mudavam de aparência Pra poder atrair esses homens Pra que eles morressem afogados, né Que seja num lago, num rio Onde fosse que tivesse água Elas atraiam, né Esses homens E acabavam afogando todos eles Então pessoal, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amei fazer essa leitura Mais um livro aí de Halloween Se vocês tiverem mais indicações Disponíveis no Kindle Link Deixem aí nos comentários Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo